Vai acabar me perdendo, desse jeito tu vai ver Vou voltar pra sacanagem e com várias vou fuder Eu já te falei qual é, se é, não é, fechou, já é Porque pra ser mulher de maluqueno, porque pra ser mulher de vagabundo Tu tem que ser, tu tem que ser mulher Sensacional e natural, tu tem que me seduzir quicando em cima do pau Sensacional e natural, tu tem que me seduzir chupando a cabeça do pau Sensacional e natural, tu tem que me seduzir quicando em cima do pau Tu tem que me seduzir quicando em cima do pau Vai acabar me perdendo Desse jeito tu vai ver Vou voltar pra sacanagem e com várias vou fuder Eu já te falei qual é, se é, não é, fechou, já é Porque pra ser mulher de maluqueno, porque pra ser mulher de vagabundo Tu tem que ser, tu tem que ser mulher Sensacional e natural, tu tem que me seduzir quicando em cima do pau Sensacional e natural, tu tem que ser, 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 tu tem que me seduzir quicando em cima do pau E aí DJ Tripa, ronda pra elas moleque E aí DJ Tripa, ronda pra elas moleque Obrigado.